Oi, gente! Tudo bem? Então, como prometido, eu vim aqui com coisinhas diferentes da Páscoa que eu encontrei no supermercado, né? Que eu fiz o vlog pra vocês, mostrando os preços de tudo. E agora eu vou abrir as coisas aqui com vocês. Eu vou ir mostrando e vou dar um primeiro a esse aqui. Bem-me-quer, é a marca, né? E é amêndoas coberta com três chocolates. Sério, isso aqui vende muito. Tem várias marcas, vários tipos e aí eu nunca experimentei isso na minha vida e eu vou experimentar aqui com vocês. Chocolate ao leite, chocolate amargo e chocolate branco. Então, a marca é a mesma, a bem-me-quer, essa que era a mais barata do supermercado. E eu peguei essas aqui, amêndoas tipo caseiro. O que me lembra é aquelas que tinha no shopping. Eu até falei isso no vlog, né? Que ficava o cheiro no shopping inteiro. Mas vamos ver se é mesmo. Agora a próxima é amêndoas tipo francês, que é essa que é mais rosadinha, assim, mais colorida. Tinha várias cores, tinha coloridas, tinha lilás, tinha um monte de coisa. Eu também decidi pegar esse aqui, que era mais simples. Foi, acho que, setenta e nove cêntimos, né? Que eu queria ver um mais tradicional, tipo, né? Vem com um coelhinho. Aqui veio também uma galinha, que como eu tentei explicar pra vocês aqui, eles dão valor não só pro coelho, mas também dão valor pra galinha, né? Porque é uma galinha que põe ovos. E vem um ovinho de chocolate também, que eu vou provar com vocês. E esse aqui foi o mais caro, assim, dessas coisas, porque esse aqui eu resolvi comprar que eu achei ele muito diferente. Que é dragueias de fruta sortida. Eu não sei, tipo, eu não tenho nem ideia o que esperar disso daqui, sabe? Tipo, não é amêndoa, não é amendoim, não é nada disso. Tipo, é dragueias de fruta. Então, tipo, é um Skittles aqui, não sei o que que é. Então, eu queria muito provar, porque eu não tenho nem ideia de como que é. Isso aqui tá me lembrando aqueles chicletes, aqueles em formato de frutinha. Mas acho que não tem nada a ver. E, não menos importante, que eu vou deixar pro final, isso aqui eu vou deixar pro final. O Kinder's Grã Surpresa do Mario Kart, que eu tô louca pra ver. E o Kinder's Surpresa de Coelhinho, que eu nunca tinha visto isso no Brasil. Mas pode ser que tenha, mas... Porque as coisas da Kinder eram tão caras que eu nem olhava. Então, vamos começar. Vou primeiro comer essa amêndoa aqui de chocolate. Vou abrir aqui no meio pra mostrar pra vocês. É o chocolate com amêndoa. É bom. Vem bastante chocolate, né? De volta. Esse realmente é amargo. Uhum. Chocolate branco, chocolate amargo e chocolate a leite. Agora, essa daqui que é amêndoa tipo caseira. Sem gosto. Ou eu que tô meio... Alérgica. O que é que mais tem? Eu acho que parece do gosto do chocolate interior. A gente não se parece do gosto. Parece... Aqueles amendoim com açúcar. E agora, essa daqui é amêndoa tipo francesa. Que tipo, eu não tenho nem ideia. Tem... Uma coisa aqui... Mais pique. É. Nossa, é duro! Não dá pra morder. Vou quebrar os dentes. Não dá pra morder isso aqui. Ó! Chega a escorregar nos meus dentes. Ué! Muito duro! Que horror! Parece que eu vou quebrar meus dentes. Eu acho que deixa pro lado. Hum! Ao invés de ser aquela casquinha tipo M&M's, assim... Não! É uma casca dura pra caramba! Eu, hein! Agora vamos provar isso aqui que eu tô curiosa. Ah, não, não! Primeiro os chocolatinhos. Qual tu quer? O... Acho que eu gostei. Acho que eu gostei. Acho que é o mesmo de todos, eu acho. Ah, sim! É o mesmo. Por isso que eu tô te perguntando qualquer. É que esse aqui parece mais escurinho. Qual? Esse aí, do ovo. Parece mais escuro ou a cor do ovo? Do ovo? Normal. Mas não é hidrogenado. Sabe o que é isso? Não rola. Hum, eu gostei. Vai gostar do... Pinder ovo Max ali, não é? Tá, agora eu vou provar essas dragueiras de fruta que eu não tenho nem ideia, nem tipo como é que é isso aqui. Ficou muito bem. Vamos ver. Ah, não! Ah, não! É mole! Tem tipo um açúcar dentro, eu acho. Né? Tipo um açúcar, assim, e uma coisinha por fora. Mas é molinho. Hum! Esse aqui parece um ovo de dragão, ó. Hum, vai ser bom. É tipo umas balinhas, né? Qual tu quer pra finalizar? Porque não dá pra comer tudo. Limão? Umas balinhas. Não são boas, mas são enjoativas. E agora chegou o grande momento de esquartejar esse coelhinho. Coitadinho. Olha, que lindo! Uau! É uma coisa de verdade. É. Não lembra quanto foi? 2,69, eu acho. Isso aqui é 40 reais ela no Brasil. O ovo então? Nem se fala. Ah, sim. Ai, eu tô até com dó de quebrar esse... A carinha dele tão linda. Quebrar as orelhas. Não, corta metade e metade. Tá, então faz tu então. É Kinder, né rapaziada? Vamos ver o que que vem na coisinha. É um bitinho. Tem uma chave. Ah, é um chaveiro. Um chaveiro não, um cadeado. Ah, mentira. Funciona o cadeado. É mentira. É aquele cadeado de... A hiena, sabe? De... Crianceira, de diário. É, diário de criança. Mas é bonitinho. É um coelhinho. É um coelhinho, é. Olha a chave, que amor. Olha, tem várias coisinhas. Sapinho, ovelhinha. É pra botar na mochila. E agora, muito esperado. Senhor Mario Kart. Aqui, vocês verem no vídeo, tem um Kinder, que é maior ainda. É o Maxi, grande surpresa lá. Que é um pouquinho mais caro. Esse aqui é só o grande surpresa. Quanto que eu pensei? Seis e pouco. E o outro é esse... E o outro grande surpresa era, tipo, o treze, né? Treze e oito. Feliz passo, amor. Feliz passo, obrigada. Eu vou abrir agora. Ó, o padrão quebrado. Mas ele é tão macio. Começou a coleção agora. Vai, vai. Não, eu preciso disso. Não, mas não. Preciso. Mas tem um monte de copinho? Não tenho, não. Fica a maior parte do outro. Fica a maior parte do outro. Fica a maior parte do outro. Não, mas é que eu não gosto de um Kinder no outro. Ah, que tem chocolate branco, eu não gosto. Vem o Mário? É? Vem o Mário mesmo. Claro, se não viesse o Mário. Paguei 6 euros, só que aqui vinha o Mário. Tadam! 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 Mas como é que a gente sabe quem aqui vem? Então, sabe? A gente vai ter que comprar até mim. Olha que bonito, Mário! Tem que colocar dentro de lá. Ainda bem que veio o Mário! Porque podia ter vindo qualquer outro e veio o Mário. Mas queria ter vindo o Yoshi agora. Eu não, queria o Mário. Podia ter vindo o Luigi, o Yoshi ou o Melinho. E veio o Mário. Tadam! 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 Tadam!